CDW Santos, o GG do Fizeiro Vai Caio da Mídia, chefe produtora Ué, divulgações A porta do meu carro escancarada Sentado num barzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim Eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de alto E frilá em cima autoestima embaixo Pensando no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de alto Chifre lá em cima e autoestima embaixo Pensando no sujeito que tá judiado É pressão, rapaz Vá, totão em brito Vá, totão em brito Carreta os britos Primeiro paredão Sanclercidez Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de alto Chifre lá em cima e autoestima embaixo Pensando no sujeito que tá judiado Pra tomar cachaça, rapaz É pra tomar cachaça, rapaz Tchau Tchau